Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão. É um prazer imenso ter todos vocês aqui. Eu não sei quantos de vocês acompanham todos os dias os vídeos. E aqui, gente, nós temos muitas coisas pra você. Nós temos vídeos pra te ajudar a dormir. Nós temos vídeos com orientação pra vida, com inteligência emocional. Nós também temos vídeos com conselhos amorosos. Tá passando por algum problema amoroso, alguma dificuldade? Coloca a sua dificuldade aqui embaixo pra gente, que a gente vai estar gravando um videozinho pra você. Então, às vezes eu tô viajando, tô numa correria muito grande. E eu acabo fazendo áudio, minha gente, aonde quer que eu esteja. Então, às vezes, quando não der pra estar gravando, pra gente estar aqui aproxegado, encostado, mais próximos em um vídeo onde eu apareço, eu vou estar fazendo alguns áudios pra vocês por conta da correria, da loucura do dia a dia. Pra você que não me conhece, eu tenho um curso que revoluciona a vida dos casais, que é o curso Como Conquistar a Mulher dos Seus Sonhos. É o mesmo curso do Mentalidade Feminina que eu vendo. Ele é um curso que repagina a sua vida. Ele, primeiro, traz no primeiro módulo o Wikigai pra você descobrir qual o sentido da sua vida. O que você quer? Como você se realiza? Qual o seu sonho? Nos próximos módulos, tem módulos sobre como você realmente arrasar na relação íntima do Pimba Pimba, né? Como é que você... Porque tem muitas mulheres que são artistas na cama, fingem ter prazer, mas não tiveram. Então, pra você dominar o mapa do corpo feminino. E tem vários módulos. São oito módulos, na verdade. Dois bônus. Nesses bônus, eu trago pra você um show de personal style. Então, você vai aprender qual corte de cabelo dá certo pro seu tipo de rosto. Qual estilo de roupa você fica melhor com o seu corpo, tom de pele, sobre adereços. Então, você vai ter uma repaginação. Além de encontrar o que você quer, o que você busca. E entender tudo sobre mulheres. Então, aqui na descrição do vídeo, tem o meu link na Hotmart. Investir em qualidade de vida é o melhor investimento que você pode fazer. Se ligou na dica? Vamos lá agora pro tema desse vídeo. Mas antes de mais nada, vou pedir pra Juju soltar a vinheta. Solta a vinheta, Juju! Pois é, galera. E o tema desse vídeo é como saber lidar com o impulso. Quando você entra numa loja, você já percebeu que o vendedor quer que você compre? Assim, ele vai falando só vantagens, vantagens, vantagens. E não deixa nem você pensar? Por quê? Porque a probabilidade de você comprar uma coisa por impulso é muito maior. Se a pessoa não deixa você analisar. Então, muito cuidado. A diquinha que eu vou dar aqui pra você. O timer emocional. O tempo emocional que você precisa. É apenas de 20 minutos. Minha gente, se você conseguir, na hora que você sentir o impulso de fazer algo, parar por 20 minutos, aí você vai conseguir analisar se você quer mesmo fazer isso ou se você tá sendo induzido. Jogado por impulso a fazer algo que, na verdade, você não quer fazer. Então, use essa técnica que eu vou falar agora quando você estiver sentindo um desejo impulsivo de fazer algo. Coloque um tempo de 20 minutos no seu celular, até mesmo pra dar uma despertada. Não tome nenhuma atitude até o tempo acabar. E pratique a respiração diafragmática. Respiração diafragmática é aquela que você levanta a barriga, né? Não é o pulmão, é a barriga. Pratique essa respiração. Respiração profunda. Respire profundamente durante esses 20 minutos. Quando acabar, avalie se você realmente quer ceder ao desejo ou se de fato era apenas uma vontade impulsiva motivada pelas emoções induzidas por gatilhos, até mesmo de hipnose, gatilhos planejados de maneira inteligente pra fazer você se enfiar numa dívida que vai complicar a sua vida ou tomar uma decisão que vai te prejudicar. Então, calma aí. Pare apenas por 20 minutinhos. Às vezes, você só precisa de 5 minutos pra te colocar numa enrascada que você vai levar anos e anos pra sair. Então, pare. Respire profundamente. Pense com calma. E só então, depois, tome a decisão. Se ligou que é simples? E sempre que você tiver que tomar uma decisão, pegue uma folha em branco, escreva de um lado, porque sim, tudo que você conseguir pensar de positivo, e porque não, tudo que você conseguir pensar de negativo. E só então, tome a decisão. Se ligou na dica? Se inscreve aí no canal, dê um tapinha no joinha pra nos dar aquele apoio, e se liga, porque todo dia é dia de ser feliz.